Nesse vídeo a gente vai comentar com vocês se vale a pena investir em Banestes e se ele é melhor do que o Banrisul. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar a gente clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se possível também me segue ali no Instagram, arroba Mirai Invest. E como esse foi um tema aqui pedido por alguns inscritos, vou trazer hoje ele aqui para vocês a respeito do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo ali, para quem não sabe. Assim como o Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, bancos estatais, estaduais ali, que dominam cada estado ali. O Banestes ali, ele tem tanto ações ordinárias, BEES3, quanto as preferenciais, finalzinho 4. É uma empresa estatal ali criada em 1937, controlada obviamente pelo Estado do Espírito Santo, sendo líder ali em rede bancária dentro do Estado, sendo a única instituição financeira do Estado que está presente em todos os municípios do Espírito Santo, detendo 860 pontos de atendimento. Então, domina realmente o Estado. Apesar de criado em 1937, então já é um banco aqui com 85 anos, as ações ordinárias inicialmente passaram a ser negociadas ali na B3 em 1977, e as preferenciais apenas em 2008. De qualquer forma, já é um banco com quase 100 anos aí, então já tem tradição no Estado. Possui ali uma base de clientes bem ampla, mantendo relacionamento com quase 1,3 milhões de clientes, expandindo a sua base no segmento pessoa física em 10,9% nos 12 meses, e pessoa jurídica em 1,5%. Então a gente percebe que o foco é pessoa física, assim como ocorre com o Banrisul. Mais uma similaridade aqui. A carteira de crédito, assim como a maioria das instituições financeiras tem crescido, cresceu 17,3% em relação a 2020, na comparação com 2021. O patrimônio líquido do banco cresceu, atingindo 1,9 bilhão de reais, cresceu 10,3% em relação a 2020, na comparação com 2021. E em relação aqui à composição acionária, o Estado Espírito Santo concentra grande parte das ações, 92,45% de ONs e 92,13% de PN. No total, uma média de 92,37%, sobrando apenas 7,63% de ações em livre negociação no mercado, ou seja, com free float. E o Banestes ainda tem as operações de seguros, de distribuição de títulos e valores imobiliários, e também a corretora do Banestes. E por conta desse free float bem pequenininho, o banco não tem liquidez, né? Então as ações ordinárias têm uma liquidez média diária de apenas 188 mil reais, e as preferenciais apenas 38 mil reais. O Banestes, junto com o Banco Itaú e o Banco Bradesco, são os três bancos aí da Bolsa de Valores que pagam dividendos mensais, ou melhor, JCPzinhos ali mensais, de 2 centavos por ação. E esse aqui é o cronograma do Banestes de 2022, então ele paga de janeiro a dezembro, um JCPzinho ali de 2 centavos por ação, totalizando 24 centavos por ação. Só que esse não é o dividendo total do banco, o banco também paga dividendos intermediários ali no meio. Como recentemente ali, ó, publicou um dividendo intermediário de 57 milhões de reais, um total aí de 18 centavos por ação, tanto ordinário quanto preferencial. Segundo o estatuto ali da companhia, esse dividendo intermediário acaba sendo semestral. No total, o banco acabou apresentando um dividend yield próximo de 9% nos últimos 12 meses. Um bom dividendo aqui. O banco, ele se auto-intitula, ó, um banco que investe muito, mesmo sendo um banco estatal e estadual em tecnologia, e recentemente ele publicou um comunicado ao mercado, informando ali que assinou termos de cooperação com duração de 12 meses com as startups Gaio, Take, que apresentaram ali projetos para desafios de oferta inteligente de produto e de um programa de benefícios com foco no cliente que fortaleça a economia capixaba, né. O banco diz que essa cooperação com as startups foi viabilizada pelo programa Fideslab, de empreendedorismo industrial, que conecta desafios ali de grandes empresas e as soluções inovadoras, e marca a participação do Banestes no modelo de inovação aberta, pela qual soluções são propostas e experimentadas ao longo do seu desenvolvimento. E aí, após 12 meses ali, a manutenção das soluções que foram propostas será decidida pelo Banestes ali, que vai analisar a viabilidade e a aderência dessas soluções. Então, o Banestes está consultando startups que vão ali entregar projetos de soluções inteligentes aí, de produtos financeiros, e aí o Banestes vai avaliar qual delas vai adotar ou não. Em relação a guidance e projeções futuras, o banco apresentou ali um guidance de 2021 na sua carteira de crédito ampliada, e aí em 2022 isso acabou crescendo para 14% a 18%, então cresceu bem aqui a carteira de crédito ampliada. Lembrando que a métrica da carteira de crédito ampliada é muito importante, afinal, é a atividade core do banco, o banco ganha dinheiro essencialmente emprestando dinheiro a juros, então a carteira de crédito é o principal ali do banco. Comparando-se o aumento da carteira de crédito ampliada do Banestes com o Banestes, a gente vê aqui que o Banestes tem um projetado superior, entre 24% a 29%, só que nós também não podemos deixar de olhar aqui que o Banestes tem uma estrutura também menor que a do Banestes, até mesmo o estado ali é menor. De qualquer forma, a gente vê aqui que em termos de tamanho o Banestes acaba superando o Banestes, e até em termos aqui de despesas administrativas, o Banestes ganha também um pouquinho, houve um aumento projetado ali menor do que o aumento projetado das despesas com o Banestes. Se a gente olhar ali para o resultado do ano de 2021 do Banestes, ele teve um lucro anual de 251 milhões de reais, já o Banestes lucrou mais de 1 bi, então você percebe que é muito difícil você comparar o Banestes por mais que seja um banco estadual com o Banestes, o tamanho dos dois bancos aqui é muito diverso. De qualquer forma, esse lucro aqui, se você pegar desde 2014, vem em uma crescente, superou 2019, então está em uma crescente, o banco está crescendo em termos de lucratividade, a margem financeira do banco também cresceu, demonstrando que a sua carteira de crédito também está crescendo, com um crescimento de mais de 17%, crescimento bem robusto de um ano para o outro. Veja que dentro do estado, ele realmente tem a maior parcela de mercado. Olha só, o Banestes tem uma parcela de mercado no varejo de 35%, demais bancos aqui, parcelas menores, depósitos também, Banestes, ele só perde em poupança, que aí a caixa aqui tem a maior parcela, mas ele já vem em segundo colocado. Esse lucro líquido adveio do resultado operacional do banco, então não veio ali de eventos não recorrentes, então isso é positivo. Entre 2020 e 2021, houve um crescimento de transações financeiras por meio do digital, o que é importantíssimo, mas é uma tendência da quase totalidade dos bancos. Em relação às classes de ações do Banestes, a gente vê aqui que as ordinárias têm uma liquidez superior às preferenciais. As duas têm tag along de 100%, porque, afinal, se não tivesse isso, ia ser bem complicado. O Estado Espírito Santo é o controlador máximo com mais de 90% das ações, se eles não dessem minimamente alguma vantagem, entre aspas, que é o tag along de 100%, ia ficar muito complicado. O banco negocia a múltiplos descontados, abaixo também do seu valor de patrimônio líquido, a 0,85, só que aqui ele está acima de sua média, a média sempre foi negociar abaixo ali, de 0,85, 0,80. O PL do banco, 6 vezes lucro, também está acima da média, então o banco está perfumando bem, fazendo com que seus indicadores fiquem um pouco acima da média. A sua margem líquida é de 11,57%, idêntica, vale ressaltar, a margem aqui do Banrisul, então os bancos têm mesmas margens aqui, sendo que o Banrisul cresce a passos lentos, de 5,40% o CAGR dos últimos 5 anos, então está crescendo mais ou menos isso na média. O Banestes cresce mais, o dobro disso, então interessante. O payout médio do banco é bem interessante, 45%, o do Banrisul é 39%, só que para esse ano o Banrisul já declarou que vai ser um payout de 50%, então o Banrisul vai acabar ficando mais alto, ao menos nesse ano. Outro ponto positivo em relação ao Banestes é que ao contrário do Banrisul, que teve decréscimo de lucratividade entre 2019 e 2021, o Banestes cresceu a lucratividade, ainda que de modo não tão substancial, mas ainda assim cresceu, e vem numa crescente. Então o banco que acaba crescendo mais que o Banrisul, detendo um valor de mercado de apenas 1,6 bi, uma disponibilidade de caixa de 5,5, e um patrimônio líquido de quase 1,9 bi. Já o Banrisul tem um patrimônio muito maior, mas também um valor de mercado bem abaixo, negociando a 0,5 valor de patrimônio líquido. Importante ressaltar o que eu considero um ponto positivo, é que os diretores e conselheiros possuem remunerações bem razoáveis, não são elevadas para o tamanho do banco, isso demonstra respeito ao acionista, afinal, o principal acionista é o Estado Espírito Santo, então para que o próprio Estado não se prejudique, a remuneração não é alta. Perceba, a diretoria ganha em média 44, 45 mil reais por ano cada membro da diretoria. Isso aqui é bem baixo se comparado com outros bancos. Os membros do Conselho de Administração, menos de 10 mil reais. Conselho Fiscal, então, nem se fala. Em termos de indicadores de análise fundamentalista, comparando-se com o Banrisul aqui, nós temos que o dívida em yield é bem próximo, ao passo que o Banrisul é quase 10%, o Banrisul quase 9%. Em relação preço-lucro, o Banrisul é bem mais barato, ao passo que as ações ordinárias de Banrisul subiram 3% nos últimos 12 meses, as ações do Banrisul caíram quase 8%. Então, por causa dessa performance de queda no Banrisul e de alta no Banrisul, os indicadores acabam ficando diferenciados entre si. O PVP eu já mostrei para vocês, o do Banrisul é mais descontado, a margem líquida das duas instituições financeiras é idêntica, já o crescimento de lucros aqui, o do Banrisul é bem superior, de tal modo que entrega mais rentabilidade. Eu mostrei que a crescente dos lucros acaba sendo maior do Banrisul. O Banrisul não está conseguindo crescer, enquanto o do Banrisul ainda consegue crescer. E demonstrando-se que esse crescimento teve total diferença na vida do acionista. Se a gente pegar os últimos 5 anos aqui, incluindo pagamento de dividendos e valorização, a gente tem que o Banrisul entregou uma rentabilidade de mais de 120% e o Banrisul apenas 50%. E nos últimos 10 anos, o Banrisul se distanciou muito do Banrisul, entregando mais de 400% de rentabilidade, ao passo que o Banrisul apenas 120%. Óbvio, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, afinal estamos falando de renda variável. Mas, se o Banrisul continuar crescendo mais que o Banrisul, é possível que isso aqui se mantenha constante no futuro, salvo se o Banrisul conseguir, de alguma forma, passar a crescer mais nos próximos anos. E aí, se você me perguntar qual das duas instituições financeiras acaba sendo melhor, depende. Se você está pensando em dividendos, o Banrisul paga mais dividendos, afinal ele não consegue crescer e acaba distribuindo mais para o venda. Agora, se você está pensando em um banco que é capaz de crescer mais do que o Banrisul, aí você deve optar pelo Banrisul. Não estou fazendo nenhuma recomendação, mas os números, como eu mostrei para vocês, demonstram isso que eu estou falando. Então, se você pensa em maior crescimento, Banrisul. Se você pensa em maiores dividendos, Banrisul. Depende de seus objetivos, sendo que hoje o Banrisul apresenta indicadores mais descontados. E como eu sigo predominantemente o Velo Invest, acabei optando pelo Banrisul ao invés do Banest. De novo, não é recomendação. E também nada impede que você coloque os dois na carteira, caso assim queira, pensando em dividendos e outro em crescimento. E aqui, como eu mostrei para vocês, por mais que sejam instituições financeiras com similaridades, uma caiu e a outra subiu, demonstrando pelo menos no curto prazo ou médio prazo que não há correlação positiva entre as duas instituições financeiras. O que é muito bom, acaba te protegendo aí. Se um cai, o outro sobe. Vamos dizer assim. E aí, finalizando, os resultados do primeiro trimestre de 2022 de Banest, serão publicados no dia 13 de maio de 2022, antes ali da abertura dos mercados. Então, antes das 10 horas, né? Após as 10 horas, teleconferência de resultados. Se você quer que eu traga ali os comentários a respeito dos resultados de Banest, já vai deixando aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, clica aí embaixo no botão de gostei e já conta aqui pra me dar Mirai se você investe em Banest ou se ele tá ali no seu radar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luancio, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.